Eu acho é que, de certa forma, se reinventaram os valores ao longo dos anos. E parece que o romantismo, tal como tudo o resto, tal como a ética propriamente dita, foi também reinventado e passou a ter um significado diferente. E, de certa forma, até é um bocadinho desinteressante. As pessoas troçam com as coisas demasiado românticas, muitas vezes. É um bocadinho pouco real, de certa forma. A ideia aqui era também brincar com... Brincar, por salseja, salseja, quer dizer... Há muito, atualmente, uma confusão entre a esquerda e a direita, entre ideais de esquerda e ideais de direita, e há muito materialismo. Não querendo ser moralista, naturalmente, mas acho que a citação de Marx é factual, não é? Nos dias de hoje, mais do que nunca, é uma coisa que faz todo sentido, hoje. Porque as pessoas cada vez mais se movimentam no sentido de existirem e de modelarem a sua existência porque têm o novo iPhone, porque têm de atualizar o carro de tantos em tantos anos, e porque têm de ser, porque se não fizermos isso, não conseguimos pertencer, não conseguimos encaixar-nos na sociedade da forma certa. Eu tenho um smartphone pela primeira vez agora há seis meses e realmente agora acho que não consigo voltar a ter um telefone normal, porque, entretanto, habitoi-me a fazer uma porção de coisas que antes não fazia e que o smartphone me proporciona. Portanto, acho que a ideia do materialismo e da adoração dos objetos, da dependência dos objetos, é muito mais... vai sendo reinterpretada, reinventada com o passar do tempo e conforme a sociedade se transforma. Eu não tenho nenhum fascínio particular por sapatos, mas tenho, sem dúvida nenhuma, que fiquei fascinado com a possibilidade de fazer imagens que envolvessem uma observação meia... quase como se fosse atração sexual, mas por sapatos, ou seja, um olhar de adoração sobre um determinado objeto, que, aliás, é o que normalmente se chama fetiche. Agora, todo o filme para mim foi um processo curioso nesse sentido também, porque eu estou habituado a trabalhar as histórias num ponto de vista muito mais realista e trabalhar com personagens que me são mais próximas, mesmo a nível... São pessoas que eu talvez me pudesse cruzar com elas na rua, ou talvez pessoas que eu conheça, ou eu próprio, se calhar, noutra ocasião. Então, quando percebi que este era o filme que eu queria fazer, também achei curioso que eu me pudesse rever de tal forma numa história que, na verdade, tem um lado formal que é tão longínquo de mim, quer pela época em que acontece, quer pelo próprio universo, pelo fato de que as personagens não parecem... não são essas pessoas que eu me cruzo na rua, não é? Mas, ao mesmo tempo, relacionar-me com o filme, com a história, com a ideia de uma forma diferente, se calhar, de uma forma um pouco mais... um pouco menos direta, se calhar. É fascinante compor as imagens nesse sentido, porque é tudo diferente, tem de ser tudo diferente. Isso é muito estimulante. E, sobretudo, porque um dos apoios que o... dois dos apoios importantes que o filme recebeu, e atenção que não foram nunca... em nenhum deles foi um apoio financeiro, nada neste filme foi financeiro, mas dois dos principais pormenores da produção do filme foram a possibilidade de filmar no Palácio da Pena e a possibilidade de utilizar roupas, figurinos emprestados por companhias de teatro, em particular pelo Tec e pelo Teatro São Carlos. E a compor imagens num decor específico, que parece parado no tempo, de certa forma, e utilizar roupa que, por acaso, os teatros têm... os armazéns de guarda-roupa completamente organizados por épocas, e eu explicava aos responsáveis que aquilo era uma coisa romântica, e que era suposto ser o ano de 1859, especificamente, então a questão é que já não podia ser aquela cartola, tinha de ser outra cartola. E foi muito engraçado trabalhar a coisa dessa forma, compor, assim, as imagens e o filme à volta delas. Em primeiro lugar, porque dá a sensação que é preciso haver esse carimbo de um festival de classe A, para que, eventualmente, talvez eu possa vir a ter a oportunidade de fazer filmes de uma maneira diferente, e com isto quero dizer, fazer filmes com mais tempo de rodagem, com mais tempo de trabalho, com menos pressa, e, sobretudo, poder pagar com justeza à equipa técnica, e poder dispor, de certa forma, da equipa técnica com mais tempo, com mais calma, com mais... não ter de concentrar a rodagem toda, a produção toda em seis dias, por uma questão... Aliás, seis dias já é esticar a corda quando se trabalha desta maneira, não é? Em seis dias, sim. Cinco dias em janeiro e um em fevereiro, 2012. E depois foi montado durante dois anos. Montado e remontado. Ele é muito parecido, é muito parecido, se não mesmo igual ao guião, e a principal diferença em relação ao primeiro alinhamento que eu fiz é uma questão de ritmo, porque acho que o filme, entretanto, tornou-se muito mais compacto, muito mais coeso, porque os cortes foram acertados, o ritmo foi todo reinventado, de certa forma, e, portanto, passou a haver uma fluidez diferente. E, sobretudo, há uma coisa que eu não previa na rodagem e que tive de descobrir na montagem, que era o equilíbrio do tom do filme, manter a ironia através de alguma coisa que eu achava que estava lá, mas depois, se calhar, não estava bem, e que acabou por ser, se calhar, sustentado por vários detalhes da escolha da música até à mistura de som, até ao facto de ter dobrado duas ou três cenas, por exemplo. E por isso ter, se calhar, revertido o tom com que elas existiam. mas, portanto, encontrar esse tom e a forma de o sustentar ao longo do filme foi um dos pormenores mais, digamos, mais prolongados, foi a parte mais prolongada de todo o processo, de certa maneira.